A Câmara Municipal de UBAR, há 163 anos, trabalha e se dedica à busca da consolidação da força política e à promoção da cidadania. Conheça todas as nossas iniciativas e participe das reuniões públicas. Acompanhe o trabalho de nossos vereadores. Quanto mais você participa, mais UBAR se desenvolve. Acesse www.ubar.mg.leg.br e saiba mais. Câmara e você. Por uma cidade cada vez melhor. Vou conversar agora com o vereador José Roberto Filgueiras. Hoje ele participou de um debate aqui na Câmara sobre a questão da Copasa. Muitas coisas foram ditas aqui, principalmente sobre essa captação que a Copasa pretende fazer lá no Rio dos Bagres. E segundo aqui a palavra inclusive do vereador Pastor Darcy, o Rio dos Bagres está sem água. E o vereador José Roberto fez aqui algumas observações a respeito não só desse assunto, mas de outros assuntos que foram tratados aqui. Vereador, sobre essa questão da Copasa particularmente. Você colocou aqui que essa captação no Rio dos Bagres não é uma decisão somente da empresa, né? É, a Copasa está seguindo o plano municipal de saneamento básico que foi votado aqui na Câmara em anos anteriores. Então ela está seguindo as orientações do plano que foi votado aqui. É, o problema do Jumbá é igual ao de outras cidades. É, tem várias cidades de Minas Gerais que está faltando água, é, não chove, não está chovendo. E se for a Copasa, se for o município que for assumir o tratamento da água, é, se for outra empresa que vier, vai ter o mesmo problema, a falta de água. O que nós temos é que investir na produção de água, o que a curto prazo é impossível, né? Nós temos que guardar pelas chuvas, quando começar a chover, aí assim a gente fazer um recolhimento dessa água para a gente aproveitar. E assim, a curto prazo, a gente aí, é, convoga a população a fazer o uso consistente da água, a não despedeça a água, porque a situação é crítica, né? Não só em Umbá, em outras cidades também. Então nós aí temos que contar aí com a força e a graça de Deus que chova para poder abastecer as nascentes, as minas, os reservatórios da Copasa, para poder a gente, a Copasa ter condições de abastecer a população de Umbá. Nessa época agora de falta de água generalizada já na cidade, vários bairros dando ciência disso, moradores de diversas ruas desses bairros informando que está sem água há 3, 4, 5 dias. Mas, afinal de contas, isso é um problema só da Copasa? Não, não é um problema só da Copasa. A Copasa hoje ela tem cerca de 16 postos aí funcionando. Ela tem a parceria de culpa dela, afinal ela já está aqui em Umbá já há alguns anos, né? Mas nunca se fez nada, nem a Copasa e nem quem esteve no poder, na prefeitura, aqui na Câmara, ninguém nunca fez nada. Hoje essa discussão veio à tona, está vindo à tona, porque nós estamos sentindo a pele. Mas em outros anos também se discutiu sobre isso, a falta de água. E a gente vê o que se foi feito de lá para cá. Nada, né? Nós estamos discutindo aqui agora, essa questão da falta de água. Quando começar a chover e normalizar tudo, vai esquecer e a gente não pode deixar isso cair no esquecimento. Temos que continuar falando sobre isso e tentando achar soluções para resolver o problema da falta de água em época de seca, qual está acontecendo agora. Agora, o vereador hoje postulou uma indicação para a composição do Conselho Municipal da Juventude, já que a Câmara teria direito a indicar dois representantes. E hoje, nessa discussão sobre quem seriam esses representantes, o vereador postulou o seu nome, no entanto, foi derrotado na votação em plenário. Qual é que o vereador atribui a essa derrota? É, embora a Câmara tenha um discurso unificado, que os 11 vereadores estão juntos, mas a gente percebe em algumas rotações que não estão. Eu já tenho um histórico de trabalho com a juventude, há mais de 10, 15 anos, mais ou menos, que eu já faço trabalho com a juventude, tentando resgatar os jovens do mundo das drogas. A gente tem essa experiência, apesar de ser o vereador mais jovem aqui da Câmara. Então, eu me coloquei à disposição para estar representando a Câmara nesse Conselho. Infelizmente, o meu nome não foi aprovado pelos colegas, mas fico feliz e vou participar também. O Conselho, ele é aberto à população, então, não vou como vereador, mas vou como cidadão participar e poder sugerir também algumas ideias, alguma proposta para o prefeito. Falamos aqui do vereador José Roberto Filgueiras, vice-líder do governo na Câmara Municipal de UBAR, no Encerrar, na reunião ordinária da Câmara, essa noite do dia 11 de setembro. A Câmara Municipal de UBAR, há 163 anos, trabalha e se dedica à busca da consolidação da força política e à promoção da cidadania. Conheça todas as nossas iniciativas e participe das reuniões públicas. Acompanhe o trabalho de nossos vereadores. Quanto mais você participa, mais UBAR se desenvolve. Acesse www.bar.mg.leg.br e saiba mais. Câmara e você. Por uma cidade cada vez melhor.